Se você está procurando um capacete aéreo, leve e que não custe muito caro, talvez essa seja a melhor escolha para você. Esse é o capacete Ekoi AR14, então fica no vídeo que depois da vinheta eu vou mostrar todos os detalhes para vocês sobre esse capacete aqui. Bom, já faz um tempo que eu estava à procura de um novo capacete e eu queria comprar um capacete aéreo, que era para mudar um pouco dos modelos que eu estava usando e eu só estava achando capacetes muito caros. Casque, Hood, Specialized, até que eu resolvi comprar esse capacete aqui, que é o Ekoi AR14. Eu já tinha usado antigamente um capacete da Ekoi, tinha gostado e resolvi dar uma chance para esse carinha aqui. E se você pegar e comprar o preço desse capacete com um das outras marcas, você vai ver que tem uma diferença bem grande. Esse capacete eu comprei ele, consegui pegar uma promoção no site da Ekoi, ele estava saindo por 80 euros, é um capacete top de linha por 80 euros, é um preço muito bom. Esse capacete aí é o capacete que a Ekoi da Israel usa, é o capacete que a Ekoi do Caleb Ewan usa, a Arkea também estava usando esse capacete, então você vai comprar um capacete top de linha por um preço que a gente consegue achar aí capacetes intermediários. Então, esse foi um dos fatores que me fez escolher esse capacete aqui. Além do preço, outra coisa que me fez escolher esse capacete é o peso. Esse capacete ele gira ali em torno das 220 gramas. Para um capacete aéreo ele é um peso bem bom, ele também tem a opção de ser modificado por dentro, ou seja, por dentro ele tem as espuminhas aqui e junto com ele vem mais dois kits de espuma, que essa aqui ela é a mais durinha e depois tem a intermediária aí, a mais fofinha, que é para ter mais conforto na sua cabeça e que é para também você escolher qual estilo vai se encaixar melhor para você e qual vai ficar mais confortável. Eu tenho aqui os outros dois kits de espumas e quando você quiser você pode fazer a troca. E se você não gostar, quiser mesmo a mais durinha, que é o que deixa o capacete mais leve, esse aqui, acabei de pesar, ele pesou 219 gramas. Se você depois não quiser colocar nenhuma dessas duas para ficar mais pesado, você pode comprar separadamente no site da ECOE, só mesmo o modelo que você preferir caso a sua estrague. Bom, esse capacete ele conta com quatro entradas de ar na parte da frente e duas na parte de cima e ele tem seis saídas de ar na parte de trás. Tem capacetes que tem um pouco mais de entrada e saída de ar, mesmo sendo aero, mas ele também não é um capacete quente, ele é um capacete bem ventilado, até nos dias mais frios eu procuro usar um capzinho ou alguma coisa para proteger um pouco mais a cabeça, porque ele tem um bom fluxo de ar. É um capacete extremamente confortável, já usei ele em vários treinos, vários treinos longos, sete, oito horas, e ok, não machuca a cabeça, eu não sinto aquele peso em cima do pescoço, então é um capacete que você vai conseguir usar por bastante tempo sem ter nenhum tipo de incômodo. Terminando aqui agora um treino de 150 km, 5 horas e 50, não tirei o capacete para nada, é bem confortável, bem ventilado. Ele tem também aqui as aberturas dele, seguram legal o óculos, então, se você quiser usar o óculos no capacete, é bem tranquilo, e muito mais leve do que eu estava usando também. Bom, outra coisa que eu gosto nesse capacete e também num outro DIY que eu tenho, é o sistema de travamento atrás. Ele usa o Atop Lacing System, que é como se fosse aqui um boa, que você roda e ele vai apertando, tem aqui por dentro os fios, como se fosse mesmo um boa, e ele vai se ajustando e encaixando certinho na sua cabeça. Então, ele fica bem encaixado mesmo quando você coloca e ajusta ele na cabeça. E pra mim o ponto-chave do capacete da ECOI, seja esse modelo, seja o modelo Gara, o AR13, e também tive o mais antigo, há uns 4 anos atrás, é isso aqui, ó, o fecho magnético. Pra mim, esse é o melhor fecho que eu já usei em todos os capacetes. Ele é muito fácil de soltar, também muito fácil de prender. Se você precisar tirar o capacete, já aconteceu de eu estar andando com um capacete desse, o mais antigo, e entrar uma pedrinha, eu estava andando de mountain bike, entrou uma pedrinha no capacete, estava me incomodando, é muito fácil você soltar, sobe o capacete, tira, e depois coloca ele de novo, porque o fecho ele vai fechar automático. Então, esse é o tipo de fecho que eu gosto bastante no capacete da ECOI. Outro ponto que eu gosto bastante, que esse capacete ele não vem em caixa. Pra mim, as caixas são dispensáveis. Vou chegar em casa mesmo, vou jogar fora. Esse capacete ele vem nessa bolsa, nesse saco. Então, fica muito mais fácil quando você vai viajar, ou precisa ir pra algum lugar, você mete o capacete dentro do saco, coloca no guidão da bike, ou joga no porta-malas do carro, e tá feito. Você consegue até levar outras coisas. Geralmente, eu levo o capacete dentro da bolsa, quando eu vou competir, e depois eu coloco a roupa suja aqui dentro, pra trazer embora, pra separar a suja da limpa. Bom, já estou usando esse capacete há vários meses, já competi com ele, uso pra treinar quase todos os dias, e não acho pontos negativos a apontar nele. A única coisa é que agora que entrou o calor, ele é um pouco quente quando o sol tá mesmo forte. Só que temos que lembrar que é um capacete aéreo. Os capacetes aéreos, eles são mesmo um pouco mais quentes. Mas você consegue usar na boa, não vai cozinhar o seu miolo, e nem vai te incomodar. Então, se você mora num lugar que é mais quente, tá pensando em comprar um capacete desse, pode ficar tranquilo, que dá pra usar também, tranquilamente, com o tempo mais quente. Pra quem tá na Europa, pode comprar esse capacete direto no site da Ekoi. No site da Ekoi, geralmente, tem lá promoções, você sempre consegue comprar ele com preço mais baixo. No meu caso, eu comprei ele a 80 euros, comprei ele e também comprei um outro. Os dois me saíram pelo preço do POC que eu tava querendo comprar. Então, eu comprei dois capacetes top de linha pelo preço de um. Então, vale muito a pena. Os produtos da Ekoi tem muita qualidade, dura muito tempo, e você vai ter um produto top com o preço de um produto mais intermediário. Então, fica a critério de vocês aí, escolher e ver se compensa, se é isso mesmo, e se atende a necessidade de vocês um capacete desse, ou também o outro modelo que também é top. E eu tenho certeza que vai atender as necessidades de todos que estão pensando em comprar um capacete da Ekoi. E pra finalizar, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, que é pra ajudar o canal a crescer, e eu trazer mais conteúdos pra vocês aqui. E também, se tiver alguma sugestão, deixa nos comentários. Deixa aí se você já tem um capacete da Ekoi, se você gosta dele, pode deixar a sua opinião aqui nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, turma, e até a próxima!